Sobre a seleção brasileira, sobre o jogo que vai ter aqui, a Copa que vai ter aqui no Brasil, o que você está achando de tudo isso? O que eu lembro da Copa de 94 foi quando o Treta campeou o Brasil, né? Que o Branco fez um gol de Roberto Baggio, à frente de Dunga, capitão do time. Então, quer dizer que o Branco fez um gol de meio de campo, até no ângulo. E Marcelo, quer dizer, Marcelo que eu estou falando... Você está botando fé no Neymar? Você acha que o Neymar vai virar alguma coisa? O Neymar está no Corinthians, né, André? Eu não posso nada falar, porque quem comprou a seleção brasileira tinha comprado, ele jogou no Brasil, aí depois desversicou, aí o outro entrou em versículo, a menina que estava aí, eu vi a mãe dela sexta-feira, aí eu estou caçando o trem das nove, né? Aí vai ter o jogo quinta-feira. Mas o que você está achando da Copa vir para o Brasil? Você acha que vai ter muita violência, muita poluição? Eu acho o seguinte, a Copa vir no Brasil, dependente do jeito que são as decoradas, que faz as que as orgânicas, né, e os lixos que são aquilo que regenera, que as suas filhas que comem jogam no lixo, né? Aqueles que jogam no chão, porque tem que ficar no chão, porque os que jogam no cesto, tem que ficar no cesto. É verdade. A Copa suja lava em casa, né, então, eu acho que... Agora faz o seguinte, dá um depoimento para a gente finalizar essa entrevista aqui, com chave de ouro, o que você achou de dar essa entrevista? Acrescentou alguma coisa na sua vida? Você está feliz? É... Feliz eu estou, mas eu queria ver a Copa de 2010, né, que em 2014 passou, a seleção brasileira jogou contra o Corinthians São Paulo. Mas 2010 já passou, o que você tem a declarar hoje? Espera aí, André...